Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vídeo diferenciado aí para vocês, né? Vou mostrar aqui galera, essas cinco miniaturas aí que eu customizei, eu que fiz, tá? Algumas aqui já são até conhecidas aí que eu posto, né? Por exemplo, essa Chevy, cabine dupla E as outras, essa aqui também eu já postei, mas as outras não Então, você que tá chegando agora, já se inscreva, seja muito bem-vindo, deixa o like galera, se possível E é claro, comenta aí o que você vai achar aí dessas miniaturas Vou mostrar para vocês uma por uma detalhadamente, né? Vamos deixar aqui de lado, ó Vamos começar aqui com essa T2 Ó, eu vou falar o que eu fiz em cada uma, né? Olha só, começando com essa daqui Olha aí, deixa eu aproximar aqui para vocês verem Miniatura aí, Hot Wheels, né? Miniatura aí, a Kombi T2 Né? Essa daqui eu pintei no spray, né? Ó Dei um em verniz nela também, bem de leve Verniz semibrilho aí, ó Ficou até um pouco a pintura porosa Porque eu pintei no spray Um spray fosco Mas olha aí, ficou até um resultado razoável Coloquei essas calotinhas aí nas rodas, ó Tá? Ela é original, né? Eu só modifiquei mesmo a cor E coloquei a calotinha na roda Pintei a logo da Volks aqui de branco Essa cor é tipo um azul turquesa, né? É uma tinta fosca, ó Por isso que ela ficou com esse aspecto um pouco poroso, tá vendo? Mas eu achei que ficou um resultado bacana Galera, essas miniaturas aqui Que eu vou mostrar nesse vídeo São bem antigas, né? São customizações bem antigas aí que eu fiz Olha aí, pintei as lanterninhas de vermelho Isso aqui eu pintei no pincel mesmo Eu ia detalhar o motor Mas acabei não detalhando, ó Mas só de pintar as lanterninhas A traseirinha já ficou outra coisa, né? Ó Como eu falei pra vocês São miniaturas aí bem antigas, né? São customizações bem antigas Mas O que você achou aí? Eu gostei Ficou um resultado legal Né? Ó Um azul turquesa aí Com as calotinhas brancas Achei que ficou bacana As rodinhas São aquelas originais, né? Que vêm mesmo na T2 Enfim Comenta aí o que você achou Beleza? Comenta qual a miniatura favorita sua aí Desse vídeo, tá? Então essa aqui foi a T2, né? Agora vamos aqui pra um Estilo aí Hatch Rod Né? Que eu fiz, ó Esse daqui é aquele Mod Hold Se eu não me engano Um das últimas que Que a Hot Wheels lançou aí Nesse estilo, ó E o que que eu fiz aqui? Pintura estilo envelhecida, né? Até coloquei um Decalzinho aqui da Hatch Fink Né? Ó Fiz A pintura aqui nas Nas... Como é que fala? Nas presilhas aqui, né? Que tem, ó Fiz em prata Pode ver que até Tem uns envelhecimento ali no canto ainda Pneuzinho de borracha atrás, né? Coloquei essa roda aqui diferenciada E a roda da frente Eu coloquei a calotinha no centro, tá? Só isso que eu fiz, ó Ficou bem bacana Eu gosto de... De Hatch Rod aí De pintura Rust, né? Meio ratão aí Eu acho muito massa Resolvi fazer isso aqui nele, ó Esse daqui é isso aí da Hatch Fink O que que você achou? Curti pra caramba Ó Visão dele aí de cima Esse estilo eu acho muito legal Essa miniatura Eu acho ela muito bacana E tá aí Comenta aí o que que você achou Esse foi o segundo que a gente viu, tá? Agora Tem essa silverado Olha que coisa linda Essa daqui o que que eu fiz? Troquei as rodas Roda com pneuzinho de borracha Essa roda eu achei que combinou demais Nessa miniatura, tá? O que que eu fiz aqui? Essa pintura Ela é uma pintura camaleão verde, tá? Eu não sei se aqui, ó Não pega direito, né? Agora se você botar ela no sol, galera Fica muito linda essa pintura, cara Você pode ver que ela Ela é um tom de camaleão, ó Tá vendo? Nessa posição Ó O capô aqui tá meio azulado A lateral verde Então ela A partir do momento que você vai mexendo Ela vai trocando A cor Bem de leve É um camaleão bem sutil, ó Tá vendo? Isso aqui também eu pintei no spray, né? É um spray camaleão que vende Eu joguei uma base preta Um fundo preto E depois apliquei o spray por cima E aí invernizei e tal Ficou nesse aspecto aí, ó Né? Eu sou muito fã desse modelo Aqui eu ia pintar as lanterninhas traseiras Mas acabei esquecendo E aí deixei ela assim mesmo Mas ficou linda, né? O que você achou aí? Silverado zona aí Bem bonito, ó Olha o brilho E é uma pintura perolizada, ó Tá vendo? A partir do momento assim que você vai mexendo Ela vai trocando a tonalidade Bem de leve Pra um verde Pra um azul Pra um roxo, ó Pintado no spray, galera Isso aqui Ela é um spray que já vem em spray Escrito camaleão Entendeu? Achei que ficou legal o resultado É porque aí na câmera Vocês não conseguem ver 100% Mas Ficou muito bonita Pneuzinho de borracha Beleza? Então tá aí Silverado camaleão Aí tem uma Uma diary delivery Ó Fiz ela estilo envelhecida aí, ó Toda Com a temática da Hatchfink Também Pode ver aqui, ó Aqui tem Hatchfink E aqui eu coloquei esse decal bem top Aí, ó O ratão aí no teto Também envernizei Achei que ficou bem legal Né? Rodinhas aí com pneus de borracha Tá? Ó A frente dela aí Pintei aqui os faróizinhos A lanterninha de branco e tal Envelheci ela toda Olha aí Ficou louca, né? Eu gostei As lanterninhas traseiras O que eu achei mais legal foi o teto Olha só que massa Esse ratão aí é muito louco, né? Achei que ficou bacana Então tá aí um videozinho diferenciado pra vocês Vamos finalizar agora com Essa daqui, ó Um dos trabalhos mais tops aí que eu fiz Pelo menos pra mim, tá galera? Né? Na minha opinião Que isso aqui é bem difícil de fazer Dá até pra ver se você observar bem Dá até pra ver onde foi emendado aqui, ó Porque aqui é o seguinte É uma Chevy Meia dois Custom cabine dupla Isso aqui não existe Original, né? Então é uma customização bem complicadinha Você tem que Ó Tem que trabalhar no chassi Tá vendo? Aqui tem a emenda Dá até pra ver, ó Tem até o chassi original de uma aqui, ó Custom Chevy Meia dois Né? A queridinha aí da Hot Wheels e tal E aí eu fiz ela cabine dupla Beleza? Então tá aí, ó Aqui Eu tive que sacrificar duas miniaturas Pra chegar nesse resultado aqui, ó Ó Farolzinho pintado As milhas aqui pintadinhas E coloquei essas rodinhas aí Pneuzinho de borracha douradinha Achei que ficou muito bonito E aqui uma graça que eu fiz, né? Coloquei esse tamborzinho aí Né? Como se fosse aqueles galãozinhos de óleo e tal Pintei nessa cor aí Temática aí toda rust, né? Envelhecida, ó E o teto eu optei por deixar ele preto Preto fosco Né? Achei que ficou bacana Então tá aí Vídeo diferenciado pra vocês aí Tá? Comenta aí qual que você curtiu mais Eu gostei mais dessa daqui, né? Das que eu mostrei Eu tenho outras miniaturas customizadas por mim, tá? Se vocês quiserem, comenta aí Que eu posso trazer outros vídeos Selecionei essas cinco aqui Mas eu posso trazer outras Beleza? Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Fortalece aí Deixa aquele like Aquele comentário E até a próxima, galera Valeu Tchau